Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje nossa aula será de história sobre a história das cidades, na página 143 do nosso livro de história. Existem cidades diferentes em tamanho, em culturas, algumas mais antigas, outras mais modernas. Nenhuma cidade é igual à outra. As cidades são diferentes porque elas foram fundadas, ou seja, construídas de maneiras diferentes, de acordo com cada povo que fundou aquela cidade. As primeiras cidades surgiram há muito tempo atrás. Antigamente, os povos eram nômades, ou seja, eles não ficavam só num lugar, viajavam de lugar para o outro. Quando surgiu a agricultura, o que é a agricultura? É aprender a plantar e colher os alimentos. Quando os seres humanos aprenderam a plantar e colher seus alimentos, eles ficaram só no lugar, fizeram suas moradias e ali surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades surgiram em uma parte do... é... a próxima beira dos rios. Por que na beira dos rios? Não poderia ser no meio da floresta? Não, porque na beira dos rios a terra era mais fértil, ou seja, era mais produtiva, era melhor para se plantar e colher alimentos, porque a água das marés enchia e depois esvaziava. Quando esvaziava, a beira da margem do rio ficava fértil, boa para plantar e colher alimentos. É... as primeiras cidades, os primeiros seres humanos plantavam seus alimentos para seu próprio consumo do seu povo. O que sobravam, eles trocavam com outros povos. Por um exemplo, uns plantavam feijão, outros colhiam frutos, outros plantavam arroz e eles trocavam entre si, marcavam um local, né, para fazer a troca de produtos. Naquela época não existia o dinheiro, apenas a troca de mercadorias. Uns tinham tecidos, outros tinham alimentos e assim eles trocavam, né. Esses locais ficaram muito famosos e surgiram grandes feiras, né, grandes mercados dessa troca. Vou mostrar aqui para vocês, na página, as cidades que foram formadas, as primeiras cidades cidades é pelo dos rios, plantação, né, cuidando de animais, ok? Na página 143 do nosso livro, as cidades começaram a crescer, né, e ficaram cada vez maiores. Estão vendo outro tipo de construções. Quando as cidades cresceram, elas precisaram ser protegidas, que quanto mais produção elas tinham, outros povos queriam invadir. Então, elas precisaram ser muradas, ou seja, cercadas. Quando surgiram as primeiras cidades, que elas foram se organizando melhor, tinham várias pessoas que trabalhavam em segmentos diferentes. Eles se organizavam, por exemplo, uma parte da população plantava e colhia alimentos, outra parte produzia artesanato, que eram as espadas, as armas usadas naquela época, panelas, eram os artesãos. Outros faziam a troca de mercadorias, iram para aquelas feiras e mercado fazer a troca de mercadorias. Não plantavam, apenas pegavam e trabalhavam fazendo essa troca, como nós vimos hoje os comerciantes. De lá que surgiram os comerciantes. E tinha os que cuidavam da segurança da cidade. Além de elas serem cercadas, havia o que conhecemos como soldados, eram o que faziam a segurança das cidades. Então, desde lá já surgiu a organização das cidades. As cidades foram crescendo, se tornando cada vez mais desenvolvidas e mais organizadas, como são as cidades atuais de hoje. As cidades são diferentes em várias características. A Tia Mel vai mostrar aqui para vocês a imagem de uma cidade antiga, que conserva seus casarões antigos, ó. Casas com modelos antigos e ao lado grandes prédios, né, edifícios construídos já o moderno e o antigo. Mas também pode acontecer de uma cidade ter tanto o antigo quanto a modernidade. Os dois conviverem juntos. A história, né, fica preservada com caranzarões antigos, ruas e a modernidade também fazendo parte, ok? Aqui tem, na página 144, um artesanato, um colar produzido pelos artesãos da época, né. E aqui embaixo eram as feiras onde acontecia a troca de mercadorias, tá? Na página 145, você vai resolver as questões sobre a fundação, né, a história das cidades, das primeiras cidades. A primeira pergunta é assim, que tipos de cidades existem? Então você vai dizer, que tipo de cidade? Existem cidades modernas, antigas, grandes, pequenas, né? Na segunda, por que as cidades são diferentes? Por que que nem toda cidade é igual? Você vai me dizer o porquê. Porque umas têm mais população, outras têm menos, né, outras têm diferentes culturas, umas cresceram mais e outras não. Terceira, quais são as características da cidade onde você mora, né? Sua cidade é antiga? Ela tem o antigo e o moderno? Ela é grande? Ela é pequena? Tudo isso, né? Ela é movimentada? Ou ela é calma? Tudo isso vai dizer como é a sua cidade. Quantos anos a sua cidade tem? Você vai responder, quantos anos a sua cidade tem? Na quinta questão, quais são as diferenças entre uma cidade pequena e uma cidade grande, né? Será que as duas são iguais? Tem muitas, tem as mesmas quantidades de pessoas? Tem mais movimentação de carro? O trânsito é agitado? Então, essas diferenças. Como são as casas? Se tem mais prédios? Se tem mais casas, tem mais fábricas? Isso você vai dizer. Na sexta questão, você vai pedir ajuda do papai ou da mamãe ou de alguém para pesquisar, né? Na sétima questão, desculpa. Na sétima questão, você vai dizer assim, qual é a cidade mais antiga do seu estado? Você vai pesquisar e vai responder. Na letra B, por que ela recebeu esse nome? Você também vai responder. Na página 146, continua a letra C. Qual é a cidade mais antiga do Brasil? E também, por que ela recebeu esse nome? Por que ela tem esse nome, tá? A oitava diz assim, cite duas atividades desenvolvidas no espaço urbano, ou seja, nas cidades. Algumas coisas que são feitas na cidade não são feitas lá no interior, né? Na área rural. Então, você vai me dizer duas atividades que são feitas na área urbana, ok? Na cidade. Nona questão, em qual local do mundo surgiram as primeiras cidades da história da humanidade? Onde foi que surgiu? Você vai ver no livro, na outra página, para responder direitinho. Décima questão. Quais eram os grupos de trabalhadores que existiam nas cidades? Lembra da organização? Cada um fazia o seu papel, um cuidava de mercadorias, outro plantava. Então, você vai ver quais eram essas que existiam, vai responder. E na décima primeira, você vai citar duas mudanças pelas quais as cidades passaram. Ou seja, uma cidade não tinha rua asfaltada, uma cidade onde tinha um rio, agora existe um canal, existe uma ponte. Uma cidade que não tinha prédios e agora tem, que tinha muita floresta e agora não tem. Tudo isso são mudanças que as cidades passaram, né? Que elas vão crescendo e vão se transformando, ok? Então, por hoje, foi só sobre a nossa aula de história, sobre a origem das cidades, como elas começaram, como nasceram. Porque uma cidade nasce também, né? Ela começa pequenininha, com poucos habitantes e vai crescendo. É aí que ela se desenvolve, ok? Um beijo e até a próxima aula.